O que é que está a ter ver o quê? É no fim, no que está a ter ver sim. Sim, mas tem de ser naquele dia. Quem é este gajo? É do Calasanes. É de Alisson. É de Alisson. Tanto ali estão os dois golpes. Não, não é nada do Calasanes. Parecia que tinha o patch dele, mas não é. Olhe ao triângulo, olhe ao triângulo! Foi! Foi! 4 destacas! Vai por cá! Uuuuh! Ah! Caraca! É o primeiro ouro? Não sei! Acho que quem é que ele está a cobrir do direito? Não sei! É, deve ser! Richinho ao lado! Boa, senhor! O excesso de esta imagem! Pera que ele está para trás! Senta-te aqui com o meu senhor! É! É só um troço de trânsito. É só um troço de que ele está no lado. É só um troço de que ele está no lado! É só um troço de que ele está no lado. Ele deve estar a cheirar aquele timone fodido do Paquito ali em cima. Ele não quer entrar por ali, está fodido. Por ali não vai. Por ali não dá? Não é aí, é obvio. Por aí não dá. Está a tentar emburcá-lo. Está amarrado ali ao Paquito ali. A cabeça é só para voar para frente. Só para voar para dentro. Olha agora, vai lhe meter a perna. Vai aqui. Chutou a perna, mas não saiu. Olha o Manoel, olha o Manoel. Olha o Cabeirinha, olha o Cabeirinha. E ele e o Kido. O Kido também já está de kimono. Já fez a final? Aí também vai no fundo. Aí é o fundo. É? Não, fez um carro no fundo. Sim, mas o Kido é o fundo. Está de kimono, não é? Então também é agora. E agora, agora, agora. Agora, 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 agora. Fui. Fui. A vantagem foi do triângulo, não foi? A vantagem foi do triângulo, a vantagem foi do triângulo, a vantagem foi do triângulo, a vantagem foi do triângulo. 50-50, 50-50, está na 50, um pouquinho que vai subir na 50. Para vantagem para o rasgo? Não, para o trabalho. Não, meu, para vantagem para o trabalho. Dois, dois, dois. Do triângulo e da 80 em cima da volta. 80 em cima da volta. O outro defendeu, fugiu da posição, dá vantagem. Não, o Paquito vai buscar a manga e depois tem que ir para trás. Espera aí, deixa eu abrir. É isso, já está. Calma. Ele, quando abrir, vai buscar com o pé contrário e a perna do gajo. Com este. Vai meter o pé no que isso. Estás a ver, ó? É muito pesado, meu. Pois bem. A seguir já vai. Falta 40-4 segundos. O resto quer que ele suma, só que é o pessoal. Dois. 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 Dois de volta. Dois para o outro. Dois para o outro. Não. Não. Deu dois pontos para o resto da torcida. De quê? De quê? Deu a torcida. Ah, dois dois. Dois. Mas agora não dá pontos. Agora vai acabar. Agora acabou. Dois. Não. 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 Acho que não. É a final. Esquece o que é o que é que vai dar? Ai, que o que é o que é o que é que dá? Caralho! Tem-se a palirinha... Ah, tem a palirinha... Olha ali... Tenda-se a ver... Mas já está... Mas espera aí, mas isto tem que ser a final? Porque não estão a jogar na área principal? Pode ser, não. Eu acho que é a final. Deve ser. A final tem que ser... Não, se fosse a final ele estava no chão. Vamos ver a legenda. Se fosse a final o Paqui estava no chão a chorar, deitado, o caralho. Entra agora. Vamos ver. Espera aí, vamos ver, vai aparecer aí. Aparece a legenda. Para estar só essas... Não. Para estar só um com um. Ramalho. Winner. Purple. Semifinal. Está na final? Está na final. O outro. É o seu agora. Caralho. Já é visto campeão.